do nada já começa assim né cara a gente tá tentando fazer um jeito mais esse aqui vai ser sem edição vai ser só musiquinha de fundo vai ser o nosso primeiro podcast pessoalmente né cara um na frente do outro e tamo aí o Marquinhos viu aí que eu já tô criando um projeto olha o nervosismo de fazer o estúdio o Resendence barra mais filmes barra qualquer outro projeto que a gente venha fazer a criar então tá fluindo isso aqui infelizmente a gente não tá ganhando com o podcast né cara mas isso é o nosso serviço por fora mesmo nossa garra nossa parada toda mas explicando o que vai ser o episódio de hoje além de ser um extra hoje né hoje é um extra porque a gente não conseguiu o convidado e talvez ele tenha fugido da gente é isso não foi não é a primeira vez então mas aí a gente resolveu falar sobre filmes horríveis de dança é ou alguns filmes que tentaram ser bons e não foi falharam miseravelmente eu acho que era isso mesmo acho que eu ia falar mais uma coisa mas eu até esqueci mas caso eu lembrar aqui eu vou falar pra vocês qual que é o primeiro filme que a gente vai falar vamos falar do mais top vamos falar que todo mundo conhece não é fácil depois a gente vai falar do secundário eu sei que você tá com a olhada essa aqui é uma obra-prima cara na moral a sinopse dele é genial eu vou deixar ó você que tá curioso pra saber que filme que a gente vai falar que esse filme é o top dos bosta vou dizer assim mas ele não é ruim ele não é tão bosta a sinopse é uma bosta ele é só uma merda se você for ler não a sinopse é genial é se você for ler você vai falar não quero assistir 10 de 10 exatamente Tarantino não existe então vamos falar do mais conhecido pra gente já poder conseguir segurar o público aí é o Step Up mais famoso como Ela Dança Eu Danço Ela Dança Eu Danço você falava se Ela Dança Eu Danço aí eu falava pô você lembra lá uma música é uma sequência né tem uns 15 filmes diferentes né avançados eu acompanhei só até o 3 exatamente pô então tipo o Step Up Ela Dança Eu Danço eu lembro que eu assisti o primeiro era na Record e tipo eu nem gostava assim de dançar mesmo tá ligado eu gostava tudo mais mas nunca achava que era possível você dançar fazer apresentação e tudo mais eu lembro só do começo quando ele tava dançando perto dos amigos dele os neguinhos lá que roubavam a carro sacanagem isso daí neguinhos que roubavam a carro e ele era o único branco olha só sacanagem aí ele dançava junto com eles lá e tudo mais eu achei maneiro esse filme só que eu só vi esse pedaço tá ligado e nunca mais ouvi e logo depois o próximo filme que eu vi Ela Dança Eu Danço foi o 3 que eu acho que foi o primeiro que era 3D se eu não me engano ah eu não sei eu sei que tinha o Moose e tudo mais pra mim é o filme mais top que tem eu acho que pra muita gente tá ligado? acho que o 3 é o mais maneiro o 3 é que tem aquela sandágua isso que era a música ninguém dá aquela lá é foda eu acho que eu acho que o filme mais que bombou eu acho que eles fizeram 1, 2 viu que tava dando certo o 3 bombou aí o 3 ou o 5 o 4 eu acho que nem lembro mas então esses dias o primeiro que eu vi foi o 4 sério? foi tipo eu acho que eu já tinha visto outros antes só que eu tinha esquecido apagado da minha mente aí eu tinha uma apresentação que era tipo falava cada coreografia ser um filme diferente e aí tinha esse do Celo da Seu Danço e aí eu olhei assim qual é o quarto filme eu vou ver e aí eu vi que era do Slashmob e tal aí depois eu fui ver os outros 3 caraca eu passei pelo contrário totalmente ao contrário porque não sei se você chegou a assistir o 1 e o 2 também o 1 não até o 4 eu assisti depois você assistiu tudo certinho é do 1 ao 4 eu assisti aí eu sei que tem o 5 e acho que tem até o 7 de verdade não sei não sei eu acho que 5 eu tenho quase 5 eu sei que tem porque passou esses dias eu acho que na TNT aí de resto eu não vi eu só vi até o 4 é então o 5 então sem fugir o 1 eu até fugi que eu ia falar porque eu tava lembrando do filme tá ligado mas o 1 eu acho que ele foi maneiro porque ele mostrava a realidade do do hip hop quando alguém fala hip hop logo pensa naquela criminalidade da galera de briga de ganhos toda festa clandestina eu acho que o primeiro filme focou muito nisso e eu achei muito da hora só que eu assisti eu assisti o filme todo acho que umas duas semanas atrás você tem noção eu nunca tinha assistido o 1 sem graça tá ligado cada história é individual também é exatamente e uma parada que eu fiquei muito surpreso é que no primeiro filme a irmã acho que a adotada do principal lá ela é a menina que namora o Musi no quarto o Musi aparece no final pra ajudar no bagulho do flash mob então tipo assim eu acho que eu não sei no 2 eu não me lembro tem que assistir o 2 é eu já apaguei da mente eu só lembro do 3 e do 4 eu sei que o 2 não mas como é você falou da chuva é da chuva ou da pista molhada da pista molhada que ele chega de bike aí ele quebra um cano e dança é porque o 2 tem aquela música do Timberland lá do Bounce não é eu só lembro do 3 e do 4 porque eu acho que o 2 o 2 tem essa do Bounce essa música ela tipo assim eu não lembro também do filme eu tenho que assistir também porque eu não lembro mas acho que essa a última coreografia é o que mais chamou a atenção que eles estão dançando na chuva acho que eu até pensei que você estava confundindo eles estão dançando na chuva não roupinha laranja não lembro é o 2 eu não lembro mas eu acredito que eles estavam com aquele negócio da clandestina né o 3 já foi preparado de batalha foi da hora pra cá foi melhor por isso que eu acho que eu lembro por causa que tipo a parada que eu acho mais maneira é a batalha sim a parada de improviso e tal e eu lembro também uma vez que teve um convite pro nosso grupo do Conexão eles chegaram e falaram assim ó vai ter porque a gente sorteou alguma coisa assim uma música se eu não me lembro eu acho que era a música da Mickey da Mickey da Mickey da Mickey da Mickey uma música não era ver lá não parecia nada de hip hop dela esqueci o nome da música agora eles falaram que tinha que ser essa música que foi sorteada por um grupo e a gente ia fazer uma coreografia e ia fazer a batalha com isso na hora eu lembrei do Ela Dança Eu Danço 3 tá ligado que eu falei pô vai ser da hora a gente vai colocar lá fazer o freestyle mas não é tudo coreografia não seria tipo uma apresentação da música de um grupo e do outro e vai fazendo isso não era nada ver com aquele negócio eu não participei infelizmente não fui chamado nem nada eu não fui mas foi uma parada que tipo assim era um filme eles tentaram fazer na minha realidade digamos assim fizeram uma parada bem parecida eu fiquei mal feliz uma parada mais tipo de galera que já é mais mais pobre e tal não é que nem o filme que a gente vai falar aqui segura segura que a gente vai falar de um filme que você você tem que assistir esse filme que esse filme é muito bom e uma pausa dramática além desse tem um outro filme que foi o primeiro filme de dança que eu vi e tipo eu não sei se ele é bom ou ruim que faz muito tempo que eu não vejo mas eu lembro que na época foi o que pelo menos me fez entender alguma coisinha mais de tipo hip hop como dança que eu via meu irmão ouvindo música e tal só que eu não sabia da dança eu via só de vez em quando na televisão alguém dançando break eu não sabia que tinha parado de batalha que é eu não sei o nome em inglês mas o nome em português é entre nessa dança e aí começa todo mundo num ring de boxe tocando uma música do Timbaland também e aí a galera vai dançando e tal um vai provocando o outro mesmo aí eu comecei a ver e falo porra da hora eu vi o filme inteiro por causa disso eu acho que tipo assim muita gente tem essa visão ou ela dança ou dança o 3 bombou porque querendo ou não foi uma parada diferente porque eles mostraram a batalha porque a maioria era tudo apresentação você juntar um grupo e dançar no final tá ligado acho que muita gente que tenta dançar ou vai pra um grupo de dança ela acredita nisso ela vai fazer uma coreografia e depois chega um tempo ela vai apresentar e mostrar aquele negócio mas não é só isso eu acho que que cativa mais é o improviso tá ligado com certeza porque tipo você tá jogando soltando a pessoa tipo de repente ela nunca nem ouviu a música tá ligado ela só tem uma noção de musicalidade ali pra ela conseguir pegar a batida ali e se manter e aí ela vai fazendo o que vier na cabeça dela tá livre é a cabeça tem que tá muito tranquila pra você conseguir dançar na moral sim então é uma parada que eu acho que o freestyling em si é uma parada muito importante eu acho que se você quer dançar mesmo tem que treinar tem eu ia falar até de um outro filme aqui também que eu assisti terminei de assistir ontem sei lá eu manotonei só filme de dança eu falei eu quero ver eu quero ver e aí tinha um filme lá que eu vou falar mas isso aí foi o que você fez uma confissão o padre pediu pra você pagar seu pecado assim ou você fez por falta de humor próprio a Marvel não lança mais nada eu não quero pagar Disney Plus aí eu falei não eu vou ver filme de dança fazer o que aí eu falei pô começar a ver e tudo mais é uma parada diferente que eu acho que quase ninguém fala sobre tá ligado que eu acho que isso não dá muita visualização acho que a gente vai sofrer com isso provavelmente tem um anime de dança então cara você sabia? não sabia qual que é o nome? Baurum Yokosu sério? o nome em inglês é Welcome to the Baurum que é de dança de salão é mesmo? mas é dança de salão só é dança de salão só não fala em dança de hip hop não fala nada é só um moleque que tipo ele tava pra apanhar na rua que ele tava indo tipo de uma mina que ele gostava ele foi ver o que a mina fazia aí ele olhou assim pela janela a mina tava dançando no estúdio aí chegou uma galera pra bater nele e o professor da mina chegou meteu um porrado em todo mundo que queria bater nele e falou não, não chega aí e levou um moleque pro estúdio e ele queria começar a dançar depois disso aí ele gostou e ficou tá ligado? é isso anime-se é anime-se tira um pouquinho mais pra cá eu acho que vai ficar melhor ou a minha voz que sobe ou a sua e agora? é porque eu tô olhando muito pro lado também quando eu falo é acho que tem que ser mais pode ser isso tem que ser mais direcional testando também o microfone aí de 5 mil reais é já fodeu aí a edição já vai ter que rolar né por causa da sua conversa puta merda vai ter que colocar lá normalizar só pra quem põe ao da seguinte e você tava falando sobre esse negócio então eu maratonei 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 e tinha um filme chamado dançarina imperfeita dançarina imperfeita eu vi essa porra você viu? não eu não vi mas tipo eu tava no top tipo de mais assistidos a Netflix não tava atrás eu olhei você tem noção cara você tem noção e tipo eu não sei se tem gente que assistiu também tu ligas é o pô será que é bom? mas não sei ó vou falar pra você vou falar um negócio você assiste Flash? ou já assistiu? não não? puta então você não vai pegar referência o Kid Flash o amarelin lá pra quem assiste ele tá no filme ele tá no filme e ele me surpreendeu só falo isso pra você ele me surpreendeu é o filme ele se trata de tipo assim uma menina que queria entrar na faculdade tá ligado? só que ela tinha um currículo né currículo que fosse um padrão tá ligado? pra essa faculdade tá ligado? sim universidade no caso ela queria entrar na universidade e o currículo dela de fazer coisas boas e ter as melhores notas e tudo mais era muito padrão de todo mundo aí a moça lá que falou assim então mas você tem uma parada que todo mundo tem eu quero um diferencial pra nossa universidade aí ela falou assim eu também faço umas paradas lá pro grupo de dança que tem lá nessa escola que ela estudava aí ela falou assim você então dança pra eles? ela é eu danço na verdade ela mexia com a iluminação tá ligado? e fui demitida porque ela queria dançar lá e caiu olha um clichê esse negócio ela deixou cair o negócio lá aí o Kid Flash ficou bolado com ela tem que ter roteiro era tem que ter roteiro ficou bolado mandou ela embora e ela falou que dançava sendo que ela não tinha ligação nenhuma mais que o grupo e aí depois ela queria entrar e tudo mais e deu um mal errado mas essa parada tem um ponto muito específico desse filme que eu acho que tipo assim os filmes são uma bosta mas eles tem um ponto que tipo assim caraca se você juntar isso aqui que eles falaram que é muito bom desse filme com aquilo ali que eles falaram no outro filme se juntar dá um filme muito da hora tá ligado? que eles focaram de tipo assim você é simplesmente você decorar o movimento tá ligado? eu tô puxando um pouquinho do outro e ele também tem a questão de você sentir tá ligado? foi maneiro que eles estavam ensinando essa menina a dançar ela não dançava não dançava não conseguia fazer nada mostrando tipo filmagem dela quando era criança sabe? menina fazendo balé tá ligado? representação de colégio ela não conseguia acompanhar as menininhas muito engraçado essa cena então tipo assim tem gente que faz isso e a pessoa desiste só que tem uma coisa tem gente que fala assim ah é dom 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 é simplesmente também você sentir tá ligado? e um momento específico do filme ela sente a música tá ligado? ela faz um movimento tão espontâneo que ela corre no carinha lá que era o professor deles e fala nossa eu consegui eu me senti vamos feliz tem vezes que as vezes parece que só falta um estalo pra pessoa tá ligado? ela não tá entendendo porque ela não consegue acompanhar tipo qual que é o raciocínio que você precisa ter pra chegar naquela resposta então tipo é a mesma coisa sei lá com alguém que não entende matemática ou química de repente é por causa da pessoa não entende o raciocínio que você tá levando ela pensa de outro jeito é exatamente tem isso também sim e essa parada então você pode ver aqui não é só específico a dança se você for colocar em outra coisa também faz sentido isso que é da hora a gente precisava de um filme foda de dança igual o Whiplash é com música é mesmo? já viu o Whiplash? nunca vi o Whiplash é a história do moleque que ele queria ser baterista e aí é o maluco careca que é o professor dele aí ele vai tocando bateria e tal e é um filme sobre meio tipo é quase que autodestruição o filme que o moleque começa a tocar bateria aí o professor vê que ele tem potencial mas ele é muito duro tipo ele cata um prato de bateria joga na cara do moleque aí tipo tem umas cenas dele tocando bateria que ele tá com a mão rasgada já de tanto tocar bateria tipo é isso só que a mensagem do filme tipo meio que a maioria entende que é você tem que se esforçar pra você alcançar seu sonho só que na real a mensagem é tipo mano se você fizer isso você vai ficar doente tá ligado? e tipo puxa pra esses dois lados e tipo até onde que é saudável você se esforçar sim até que nem é um filme bom com certeza uma parada que é pra vida você tem que fazer uma coisa que você se sente bem também né? um exemplo você ah eu quero fazer faculdade de administração sim direto sim aí depois você vai acaba descobrindo outras paradas e fala pô realmente eu podia estar fazendo aquilo ali realmente você sentiu melhor acho que eu aprendi a mais ouvir no podcast mas olha aí olha aí você que tá escutando esse podcast você tem seu negócio quer anunciar com a gente? por favor contato MyFilms Contato MyFilms Contato vou agradecer a MyFilms aí MyFilms por favor você dando a estrutura aí pra gente exatamente exatamente falar pra ninguém que eu sou o dono então se você quiser aí fazer ajudar a gente pô a gente tá fazendo o nosso estúdio com o nosso bolso mesmo nosso dinheiro nossa a gente tá correndo atrás fazendo hora extra olha olha isso doito doito pra gente conseguir fazer você que fala pô eu acredito em vocês eu quero te ajudar ou nem você quer ajudar com dinheiro você quer mandar uma mensagem pra gente manda lá no Instagram fala assim ó eu vi o podcast lá achei da hora pra caramba manda um abração lá pra tal pessoa a gente manda se quiser colocar uma música igual assim na rádio na rádio na rádio na rádio olha só meu pai é tão antigo do nada eu vou falar meu pai meu pai é velhinho né então quando eu tinha meus dez anos antes disso todo ano meu pai ligava pra rádio e falava assim ó eu quero que você coloque a tal música eu não lembro a música muito antiga de evangélica colocava e falava assim fala que é pro aniversário do Pedro falou assim aí falava assim ó tal horário que vai aparecer lá esse anúncio né aí chegava ligava pra minha casa e minha mãe ligava o rádio que a gente só tinha o rádio só pra isso só pra isso não era verdade só pra escutar um parabéns aí aparecia lá tal pessoa lá tá dando parabéns pro Pedro oferecendo essa música e tudo nossa muito feliz então se você quer fazer isso fala assim ó eu quero mandar uma indireta pra tal pessoa coloca essa música aqui tal específico e fala esse nome aí a gente manda mas não manda indiretinha escrota de briguinha não porque aí eu vou ficar bolado é o Marquinhos é nervoso demais gente vocês tem que ver o tamanho do moleque o moleque é gigante tá maluco uau tá maluco você virou um mortal na cara da pessoa já era já era o meu pé também e também ó pra vocês terem noção como a gente tá mesmo que nossos horários é meio ruim meio ruim não é uma bosta é uma bosta então a gente tenta principalmente o meu então a gente tenta fazer o que se reunir o máximo que dá tentar gravar então você que quer participar com a gente fazer uma participação aqui ah eu quero gravar com vocês falar sobre minha experiência de dança entra em contato com a gente dança rap é rap qualquer coisa que seja principalmente seja do meio do hip hop né que a gente consiga mas se você tiver de outro meio também sertanejo alguma coisa bom que a gente quer aprender também sempre tem alguma coisa pra agregar né cara com certeza então se você tem essa vontade procura nosso nosso oficial lá do resendence é re não vamos falar isso não né resendence resendence é o trocadilho com a gente ser de resende e a gente dançar é só que é em inglês tá é dance e deixa eu ver o que mais o que mais fala sobre isso a pessoa procura a gente ah tá outra coisa também é e deu valor também na gente aqui pô tão sentindo um calor desgramado suando a gente que tá chovendo aqui tem um ventilador que provavelmente deve tá saindo no microfone aqui mas é o que dá tá e tá calor pra caramba e a gente tá aqui né sofrendo um bang bang aí a gente tá se juntando mas né sabe como que é né então por favor valoriza aí o nosso podcast por favor a gente tem colete a praude balas pra quando for embora é mas aqui pra quem mora na alegria você sabe que tem que tá sempre tá sempre aqui não sei se tá novo talvez já tenha uns buracos se o cara for bom ia sentar no meu já sentou antes já era já era mas ele perdeu o foco já tem uns 15 minutos de anúncio muito bom muito bom muito bom já foi 20 minutos vamos bater um recorde aqui de uma hora sem edição sem edição uma hora sem edição porque as outras vezes já passa de uma hora parampou que isso vamos fazer um podcast igual do zonho no podpá nossa será que eu não sei que isso saindo daqui já vai ter batido o toque de colher não olha não alec não olha alec mas então vamos lá falando de filme a gente tava falando aqui da dançarina perfeita falou um negócio repetitivo vamos falar de uma vez qual é o filme vamos vamos falar o nome do nosso filme é batalhas olha aí foi um bicho eu vou ler a sinopse porque eu não vou conseguir traduzir toda a genialidade que o maluco colocou nessa sinopse sem sem ler né porque é genial demais cara é meu Deus com a falência do pai a jovem bailarina Emily vê seu destino de vida luxuoso desmoronar mas ela descobre um novo ritmo ao conhecer o dançarino de hip hop Mikael ponto final tá vamos lá vamos começar que o filme eu tava assistindo o filme tentando descobrir qual é o país que a gente já tem com isso já né quando vê o filme brasileiro vai é uma bosta não é por causa que eu vi aí eu cliquei eu achei que era dos Estados Unidos sim isso que eu olhei e falei não tá dublado a dublagem não tá ruim a dublagem tá maneiro até adaptação assim e tal tinha pouca coisa que você vê de muito bizarro mas eu olhei e falei não deixa eu ver o original aí eu cliquei tava escrito norueguês aí eu deixei no português mano volta aí eu vi tipo eu vi tipo dois minutos em norueguês aí eu porra tá esquecido não volta pro português é porque tipo esse negócio se você for assistir o filme acho que é a parada do filme da Europa todos os filmes da Europa ele tem um tom meio azulado não sei se você reparou porque eu sou um cara meio analista de filme eu sou meio maluco né eu também então quando eu tava assistindo eu falei cara que esse filme não é não é dos Estados Unidos tá ligado pela tonalidade do filme da filmagem e tudo mais e aí eu pensei pô será que é França mas eu falei assim não porque tem um filme Let's Dance que você já assistiu que passa na França filmezinho legal filmezinho legal clichê né clichê filme de dança clichê o Step Up 1 mas é da hora é bem atualizado digamos assim mas então aí você vê que a tonalidade é a mesma então você sabe que o filme é da Europa sim não que isso analisa filme olha aí olha aí se você quiser analisar um analista de filmes maluca videomaker diretor eu faço tudo né que doideira mas então sem me gravar então tipo assim o filme já é um pouco frio pra parada de hip hop sim eu vejo muito isso então quando você for ver um Step Up no caso você vê que a energia já tá no filme tá ligado aquela parada de o exemplo que o Deido entra nessa dança ele já começa com a música do Timbaland estourando e a galera dentro do ringue dançando é então então tipo ele já vai colocar tipo o ritmo dele ali na hora é isso aqui sim sim e já esse filme batalha já começa com a menina acordando sete horas da manhã sete horas ou seis horas eu só sei que eu vi ela pra correr eu falei pô que filme é esse cara e você olha a casa dela você pensa caralho nossa dança filme de dança aqui em Resende não tem uma casa foda daquela só se for um dono aí de de companhia não maluco já trabalhei com obra já fui nesses lugares não tinha nenhuma casa tão boa quanto aquela não na moral pô cara é do outro mundo então tipo assim já vi aquele foi meio estranho foi indo só no condomínio já tinha um Aston Martin mas é de hip hop mesmo esse filme como assim não tem gente pobre no filme de hip hop aí foi aí acabou descobrindo que a vida da menina era uma vida padrão de hip hop milionária milionária dançando já com muitas meninas e tudo mais você que é um rapaz tarado tem topless só pra você você viu isso não assiste na TV na sala você que é menino garoto por favor não assista junto com seus pais senão você vai ficar vergonhado só pra deixar claro aí tem as meninas lá dançando e tudo mais dança é essa na hora eu pensei balé quando mostra eu também imaginei bala alongando no começo aí depois fui ver que era contemporâneo dança moderna eles falam eu não sei a diferença é porque contemporâneo eu acho que a tradução o significado é dança moderna enfim é uma coisa assim se eu tiver errado coloca nos comentários ó caraca e então tipo assim eu falei pô o filme já foi numa parada diferente padrão qual que é o padrão já começar no hip hop ou também a menina que dança no balé conhece o cara do hip hop pela sinopse a gente vê isso tá ligado então tipo balé balé mas foi uma parada diferente e logo depois acontece uma coisa né é um spoiler a gente vai falar um spoiler uma coisa que eu tenho que dizer é que por que caralhos que ela dançava sempre sem música é mesmo né não tocava música nenhuma enquanto ela estava ensaiando verdade aí eu fiquei olhando tipo mano quando que vai tocar música com ela dançando verdade eu não tinha reparado nisso não tem nem contagem não tem nem contagem nem música é só a galera mexendo o corpo e tem um momento muito específico na coreografia que a professora lá dela faz não ela sempre faz no começo da coreografia e vai ela faz a coreografia fez a coreografia aí chega a outra ela de novo caraca só nisso parece que marca um tempo ali e não tem contagem não tem nada isso deixa muito a cada um oito a mulher fala meu deus do céu cara caraca aí foi o momento lá que né aconteceu uma tragédia na vida de qualquer pessoa pois é né imagina você que tem um que um tênis da nike e fica sem tênis na nike exatamente vamos falar pra nossa realidade o que aconteceu ali eu tenho toque foi mal é igual se o maluco roubando um fone caído aqui no a conta de luz do nada eu sou assim eu sou assim também aí do nada maneiro que vai ter que editar essa bosta ninguém vai entender a merda da conta de luz ele e cabeçalhos queremos você aqui tá não esquecemos não é esquecemos não estamos aqui só pra poder né mostrar que a referência tá aqui tá meio dispersa tá meio dispersa então aí aconteceu do pai da menina lá falir né falir perder tudo e o que acontece quando você eles foram um brugueto é quando você falha você né vai pra pobreza vai pra quase debaixo da ponte e eles foram morar no pombal só pra quem de resenha de coisa exatamente lá cara o lugar o cara chega entra na casa um apartamentozinho imobiliado pá tem um quarto só mas imobiliadinho bonitinho ali falei carai melhor ter minha casa e aí o cara vai e pega a primeira coisa que o pai da menina faz é pegar o telefone e falar eu não vou morar nesse lixo nossa é o caralho o maluco tirando minha casa só pra você ter noção do top como que é o top de é o estilo de vida a qualidade de vida do lugar é exatamente na Europa é muito diferente até nos Estados Unidos se você for ver tem uma galera que vai ter um apartamentozinho melhor e tal mas é uma galera fodida de grana lá não você já vê que é um lugarzinho maneiro e inclusive o lugar onde eles dançam mais tarde quando mostram o rock das batalhas é um lugar muito melhor do que um céu das artes tá ligado o céu das artes é tipo um lugar onde tem um chão próprio pra dançar e tal você tem uma parte com o DJ e tudo que eu vi quando tinha empindo agora vai fazer em resenha e o lugar é melhor do que isso maior e tal rola festa os caras doideira né e é no meio da quebrada e fazia como se fosse aquele centro comunitário né parecia que um negócio muito doido XFL é um norueguês pra centro comunitário é um negócio muito doido eu tentando ver a mensagem dele tá ligado tá bem que tava parecendo uma legenda porque não tava entendendo nada não eu sempre ficava procurando qual que era o norueguês qual que era o português tá ligado pra ler rápido aí eu me perdi exatamente caraca cara esse filme é muito diferente é muito diferente fala assim ele é diferente tem o a paradinha também que eu ia falar que eu esqueci agora porque você tava falando sobre o meu lugar e eu esqueci oh meu Deus do céu por isso que vai ter que ter edição cara o que tem que ter edição eu já te quebrei ali ó ó tá vendo esses espacinhos aqui ó nossa tá passando isso aí é tudo de silêncio eu não vou cortar isso aqui eu não vou cortar não vou cortar eu sei que tá escritando até agora muito obrigado muito obrigado eu tenho certeza que na hora que ele for postar ele vai botar a mão na testa assim uma hora a gente falando bosta aqui uma hora não rendeu nada nossa nada a gente segura não é bom que a gente segurou um bom tempo aqui o pessoal seguramos porra nenhuma todo mundo já desistiu tem ninguém assistindo isso mãe muito obrigado por estar assistindo até agora tá bom o cara tá fazendo essa força aqui mãe eu sei que o cara não tem Spotify não precisa mentir que eu vi tem uma viu só que é da mãe do Pedro só não tem duas porque eu vou escutar tudo de novo pra dar aquela moral pra mim né você tá ligado eu vou deixar tocando e vou ir arrumar a cozinha arrumar meu quarto vou pro trânsito escutando baixinho deixa rolar vou deixar tocando e vou sair pra trabalhar deixa tocando caralho mas sobre o lugar o lugar é muito não lembrei 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 que foi uma parada muito engraçada do filme que ela chegou e falou assim tá naquele lugar pobre não tem mais acho que ela pegava dois metrôs pra poder chegar até o lugar que ela dançava ela pesquisou no Google estúdio de dança apareceu um monte eu falei caraca se eu colocasse isso aqui pra procurar em Resende do jeito que ela procurou ali como se fosse aberto tá ligado minha teta tá ligado não tipo vai ter só os estúdios pagos ainda assim vai ter dois tá ligado e de resto você tem as quadras exatamente o pai dela olha ela tava pedindo pra ter uma sala de dança no porão esse é o nível de burguês que a amiga dela tem pai fala com o dono daquela empreiteira pra fazer uma sala de dança pra gente porque a Charlotte tem porque que eu não tenho aí eles vão pra aquele apartamento a mina olha o pai dela olha e fala você pode dançar na sala a gente arrasta os móveis é lá isso aqui não é um chão pra dançar caralho eu tava dançando no asfalto outro dia na hora eu falei assim pose caralho a gente vai pra quadra de cimento grosso olha não pra dançar pô ela nem se esfrega tanto se esfrega no chão assim tanto pô eu danço break maluco olha aí cara ralar faz parte eu volto todo dia com uns 15 ralado novo caraca é doideira a realidade é muito diferente é por isso que tipo pra mim eu acho que o filme caiu muito por causa disso é diferente a realidade a gente não é a galera a gente sabe que a gente não é a galera uma fodida que dança tá ligado a gente sabe que a gente não tem tanta condição de grana mas a gente sabe que tem muita gente que tem muito menos e ainda assim a gente tava olhando e falando cara essa menina é muito fresca pô demais e a parada que tipo assim aí veio a parada do estúdio de dança ela conheceu esse centro comunitário que tinha um carinha lá que tava se alongando tá bom o cara se alongando já tá errado porque o b-boy se alongando é uma cena rara tá maluco é rara porque os outros que chegaram lá não se alongaram não eu só conheço um b-boy que se alonga olha aí quem? é o Japa só que agora ele tá machucado acho que o segredo é não se alongar ele é o único que alonga e o único que machucou Japa escutou né para agora de se alongar você acha que o Japa vai escutar isso? o Japa por favor queremos você aqui ó queremos você já pro boladão eu mando o link pra ele né tá bom caramba Japa é maluco caramba muito obrigado viu é isso que vai ter que ter edição eu vou forçar essa piada o tempo inteiro aduadoado quem é dita é viado que isso já fomos cancelados é por isso você vai ter que editar isso aqui você cancelado no quarto quinto não sei o que episódio que é esse que isso vou ser cancelado aqui no meu bairro e só espero que não cancele meu CPF quando for sair daqui por isso tem que ter convidado nós dois vai muito longe é isso é me dano é pra gente pra quem tá ouvindo não sei é exatamente mas o sobre o negócio da alongar aí o cara se alongando e tudo mais ela vai parece pela janela uma janela baixinha achei muito doido pensei que era a porta pois é aqui teria grade é exatamente nem ia ter janela ia ser grade é verdade tudo fechado pra ninguém roubar as caixas de som é com cadeado e tudo dentro da igualzinho do colégio igualzinho do colégio no colégio não tem nada vagabundo ia roubar carteira porque sim é porque tipo você vai lá comendo no refeitório aí tem aquela televisão de tubo dentro de uma caixa de metal lá com cadeado pra ninguém pegar nossa meu Deus mas então aí tá ela foi falou que podia usar lá o espaço tal ela foi usou o cara falou não tudo bem só analisando a menina safada analisando a menina ela foi fez a coreografia lá dela mas tudo errado aí o cara falando como se fosse o experiente da dança chegou lá não você tem que fazer o negócio com mais vontade você não tá como é que ela falou ele falou quando eu sinto que eu tô travado eu tento um negócio diferente olha aí olha aí eu deixo a deixa não disse nada faz a maldade ver preste como quiser e foi lá e começou a mostrar pelo espaço um espaço básico uma coisa que eu curti muito desse filme foi o que eles falaram o nome do movimento da dança e você fala tipo assim na dublagem eles não mudaram nem nada colocaram exatamente o nome muito da hora isso eu curti pra pessoa que não conhece imagina o moleque ensinando o running man falando homem correndo vai exatamente cara isso é muito estranho tá ligado muito estranho muito estranho aí tipo ela fazendo também é muito engraçado muito doido aí ele fazendo o movimento tá ela repetindo a mão envolvência e eu não lembro o resto do filme só que eu sei que chega o pessoal né do grupo chega o pessoal do grupo lá boladão pela porta que ela entrou pela janela pra deixar específico que essa piada eles tentaram deixar bem coisa que ela entrou pela janela e olha só vandalismo e a menina é rica olha aí olha aí olha aí esses pobres esses ricos que vem pra favela não sabem como se comportar é porque as portas acho que é bagunça a porta das casas dele eles abrem assim igual a janela faziam a janela aí pensam que fosse só se for isso ué por que que não instalaram a porta desse lugar ainda e por que que tem cinco aqui nessa sala é tem cinco portas aqui não tem ninguém aqui só tem um babaca sei lá um grão cara aí chega o pessoal o grupo a parada do grupo também eu achei maneiro foi do eu não sei se eu tô pulando o filme mas dane-se que eu tô falando é a partezinha que todo mundo começou a dançar tá ligado tipo antes de eles ensaiarem ah sim você pulou um pouquinho é eu pulei um pouquinho acho que já tava numa parte que eu já tava envolvida né mas dane-se se você for é depois ela passando vergonha na batalha foi depois disso foi depois porque o que que acontece essa mina conversou com o cara e tal aí ele olhou ela falou ah não vou ter que ir embora quando chegou o resto da galera aí ele olhou e falou pô por que que você não vai até tal lugar tal hora ela ah mas pra que aí ele ah você vê lá ela ficou com aquele medo né 16 do prato claro aí tá na noruega acho que não é tão comum assim aqui no brasil ela ia levar uma faca é mas chegou lá ela viu a galera dançando só que o idiota foi babaca pra galera inscreveu é foi foi muito burro inscreveu a mina que tinha dançado uma vez pra batalha imitou ele nem dançou né imitou ele imitou ele e aí olhou e falou ah não só saber o que você sabe ela obviamente passou vergonha porque ela tava com vergonha de dançar você só passa vergonha se você tiver com vergonha esse é um segredo que eu aprendi olha aí eu ainda passo muita vergonha mas aí ela ficou puta com ele aí ele pede desculpas e tal aí rola essa parada dela ir aprender a dançar de verdade sim e uma parada também que o que né a vergonha que ela passou foi dela imitar o movimento do garoto que ela batalhou com o túmulo garoto né isso fez ela ela tava dançando e tudo mais mas foi fraca que ela mostrou que ela aprendeu só que ela foi vendo o cara o garoto fazendo ela copiando na hora e foi fazendo aí todo mundo começou a rir rir da cara dela e tudo mais e ela se sentiu humilhada e tudo mais porque em batalha é vergonha você copiar os outros é vergonhoso se você faz um movimento igual o máximo que você pode fazer é tipo igual pra melhor né sim só se for pra tipo você não sabe fazer eu não sei é exatamente e ela praticamente fez os movies set todos do cara só que pior só que sem base exatamente porque eu sabia dançar há muito tempo aí enfim uma parada que eu acho importante agora tem que render essa parte você edita você pode colocar essa parte quando você for editar tá não é louco não não vou editar não vou editar não já tô falando merda pra gente ser cancelado sem ter que editar mas aí uma parada que eu acho importante da gente dizer que esse filme faz é a questão da professora porque depois que ela começou a dançar hip hop ela começou a dançar nas aulas de dança moderna muito melhor e aí a professora fala a única pessoa que tá próxima de expressar alguma coisa do que tá sentindo é ela e aí todo mundo fica tipo mas como que ela aprendeu isso como que ela tá fazendo isso e aí fica a ideia de que na real era o cara que tava ensinando ela o cara do hip hop que ele tava propondo algumas dinâmicas que ia fazer com que ela se divertisse dançando e isso era uma parada que ela não tinha durante a coisa de dança moderna então essa parada de ter um professor que não entende a dificuldade do aluno porque ela só cobrava e me falava vocês são muito ruins vocês tão parecendo robôs vocês tão isso aquilo e aquilo é uma parada que tipo existe você tem que ter um tato pra você entender qual que é a dificuldade do seu aluno e cobrar ele mas também propor alguma dinâmica algum tipo de exercício pra tentar melhorar esse ponto porque se você deixar ele a cega você não tá fazendo seu papel de professor com certeza e também tem uma fala muito maneira dele também que ele fala sobre o negócio é você você não é tipo se a dança é livre o hip hop ele é livre você tem que gostar de estar fazendo você tá se sentindo livre sentenamente então tipo é uma parada maneira como eu posso falar não é uma regra que você tem que se enviar você tem que fazer isso e isso e aquilo é o que você tá sentindo essa foi uma parada que ela viu né ali no filme que ela sentiu que é isso que ela precisava pra ela e que fez ela melhorar até na outra dança então se a pessoa faz outro estilo de dança você fala assim ah eu só danço balé ah eu só vou dançar balé não faz outro você vai agregar uma coisa do outro e a técnica do balé pra você já aperfeiçoar no hip hop essa tranquilidade de você conseguir se expressar tranquilamente do hip hop pro balé tá ligado e fica diferente e acaba que muita gente dança balé segue muito por áreas mais próximas então tipo contemporânea essas paradas tem muita técnica do balé então tipo se você fizer hip hop de repente vai te ajudar no contemporâneo no balé eu entendo que não tanto porque você tem regras muito fixas e tudo mas quando você segue por outras danças mais livres você vai ter um um arsenal maior você vai ter mais movimentos pra você poder fazer um entendimento melhor de como funciona a sua dança com certeza então é importante você fazer e ela viu isso treinou pra caramba se destacou no contemporâneo vou falar assim e aí depois tem aquela tretinha de de você tem um professor não eu não tenho ele é meu faxineiro ele é meu namorado não não fala isso ele é meu faxineiro porra muito eu não perdoava na moral caraca deixou o faxineiro do triste coitado do faxineiro ele limpava o chão mesmo quando ele fazia o moinho exatamente olha aí olha aí treinam o seu filho ou sua filha pra dançar break coloca a roupinha já de escova e fala pra ele fazer moinho que lava tudo minha mãe mergulha uma blusa meia nascer e fala faz moinho aí filho olha aí segue a mãe do Marquinhos stonks rendeu um pouquinho agora a gente já tem 5 minutos desses 42 a gente já tem 5 minutos postáveis cara tipo a gente falou falou nada em 40 minutos por isso que os nossos negócios do podcast sem corte é muito grande é muito difícil acho que com o convidado rende que aí com o convidado você conversa e pergunta coisas sobre ele mas quando você vai falar de um assunto você tem que ter um roteirizinho tá ligado pra você seguir e a gente tá falando com um negócio que eu acho que se a gente ficar autista se a gente ficar só na nossa ideia vai viajar muito é por favor Marcos Mion não me cancela porque eu falei de autista tá porque eu tenho lugar de fala nossa Marcos Mion falar da gente nossa não mentira pode falar Marcos Mion eu deixo você falar eu não sou autista tô fazendo piada de autista tá Marcos Mion agora eu acho que agora eu vou ter que editar fiquei com medo graças a Deus não vou não não vou não vou qual foi foi tudo Marquinho não foi eu tô tranquilo aqui não tô querendo fazer piada pesada não não mas você você tá no projeto eu tô no projeto junto contigo então seu nome tá atrelado ao meu olha o cara se você é o responsável por editar isso você deixa isso sair quer dizer que você foi conivente com o que eu falei e vamos fugir um pouco do assunto você falou o negócio de edição pra lembrar o negócio você ficou sabendo da treta do Matheus Yurley não não que ele faz esse negócio de pegadinha com a namorada dele tá ligado ah tipo ele tem um canal acho que uns 3 anos já eu acho até mais e ele todo dia ele faz pegadinha com ela e toda vez ela cai ela não tem um QI muito alto é então só pra namorar com ele então aí tem uma pegadinha específica que ele falou assim pintando meu namorado enquanto ele dorme aí o que que foi ele tava deitado a camerazinha do lado assim tudo e pintando ele pintando isso aqui acelerado tá ligado acelerando o vídeo e parece um momento que ele acorda e fala pra ela onde que tem que pintar tá ligado e deixa eu passar isso foi postado tudo e os caras começaram a falar e tudo mais aí ele foi e falou que é a culpa ele é sonâmbulo aí a namorada dele chegou e falou que ele não tinha nada a ver com a culpa e falou que ela que tinha editado o vídeo e como ela editou ela editou errado tá ligado ela realmente tem um QI bem baixo e o pior de tudo é que tipo assim por que que não falou assim não mano é caô mas toda pegadinha é caô toda pegadinha é caô tá ligado sei lá tem um canal assim o primeiro mês pode ser que seja de verdade é passou o dia e ficou monótono tá ligado você já sabe que o amigo seu tá querendo fazer uma pegadinha contigo se você parar pra pensar no Zói as pegadinhas dele não tem tanta graça como o colocar canal boom tá ligado eles fazem bastante pegadinha e tudo mais não tem porque o do Zói é totalmente natural sim quando não dá certo a gente tá nem aí a graça é ele tá ligado caralho a lei então tipo quando vai o outro eles querem ver a graça no que a pessoa tá falando tá ligado a outra pessoa não quem tá fazendo a pegadinha quem é a pessoa que tá recebendo essa pegadinha e a gente tá falando de pegadinha agora porque esse podcast foi uma grande pegadinha a gente não vai falar do filme a gente vai falar do que vier na cabeça exatamente até a gente ser cancelado ó o título desse podcast vai ser Batalhas do Cérebro Batalhas do Cérebro vai ser referente ao filme e ao nosso cérebro nosso cérebro tentando produzir algum tipo de conteúdo porque tá difícil exatamente pandemia é difícil a gente não tá ganhando dinheiro no podcast mas tá perdendo tempo mentira não a gente tá investindo tempo investindo tempo olha aí make money olha aí você não você não ganha dinheiro você não faz dinheiro ó eu sei que tá escutando sabe onde eu aprendi na boca na rua de trás não fala isso que tá perto mesmo agora vai ter que mentira que eu fui com mais craque olha aí olha aí tá perto não era pra mim não era pra um amigo meu chama Marcos também ó talvez seja será? por isso que eu mantenho esse físico é mesmo e tu come pra caramba hein eu como nada 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 sou fitness o craque me sustenta mentira você não come nada eu só não comia terceira vez ali porque eu falei pô você tá na primeira ainda é sacanagem eu falei não é sacanagem não vou ficar à vontade na casa sua não quando eu for na sua casa pra almoçar vou comer uma vez só respeito não fica à vontade jogando fora de casa sentas em casa tá jogando fora de casa em casa eu não me tropeço olha lá 47 minutos nada a gente falou de pegadinha do nada o bagulho é subfilme aí falou do bagulho de almoço sem explicar nada aqui tá ligado quem tá ouvindo não tá entendendo é uma porra nenhuma se é que tem alguém escutando até agora né acho que não você que prefere por isso que a gente não vai ser cancelado é mesmo a partir daqui a gente pode fazer a barbaridade que for ah sei lá tem medo quebre sua lâmpada num gay agora que isso fala isso aí ó ó fomos cancelados pelo amor de deus fala assim eu tô suando eu tô suando alec é por isso que esse vídeo não pode puar não ele vai vai editado não vai dá trabalho pra mim caramba imagina algum filha da puta no twitter que pega só essa parte do áudio e eu falando quebre uma lâmpada florescendo num gay puta que pariu eu tô fudido não isso é hype cara é verdade é não mas será que vale a pena no youtube pra ganhar hype você tem que falar ou de um assunto que tá bombando ou tem que ter bunda ao peito na thumbnail é verdade como a gente é só áudio a gente tem que falar um negócio aqui e fazer o corte exatamente nisso daqui imagina se eu fizesse um corte só disso caraca só a gente falando merda caraca vai ser muito cancelado eu não tenho a reputação mas eu também não tenho a reputação que eu possa perder não tenho exatamente se fosse uns seis anos atrás quando eu tava dançando bombasticamente em resende e se eu falasse um negócio desse aí eu ia ser talvez eu ia ser o primeiro cancelado de resende caraca hoje em dia ninguém liga pra mim mais mas eu acho que há seis anos atrás a galera ia olhar tipo tá bom foi uma piada foi babaca não gostei não mas foi uma piada tá bom eu sei que ele não ia estourar a lâmpada florescente na cabeça você acha que ia estourar olha o que você ia falar aí que eu sei mas voltando do filme só se ele me irritasse porra não eu estouraria num hétero também se ele me irritasse bastante aí o preconceito seria se eu não estourasse num gay é é é é é o cancelamento chegou aí você seria um heterofóbico né caralho heterofóbico mas então sobre o filme heterofóbico não é quem tem olho de cor diferente é ah não vou pesquisar agora ah não é heterocromático não sei mas falando sobre heterocromia pesquisar mesmo chama heterocromia heterocromia não mas eu quero saber pesquisa aí heterocromia mas será que é heterocromia então é heterofóbico 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 é o maluco que tem uma mocha de hetero não é é fobia de hetero tá ligado quem que se ó indivíduo homem ou mulher que detestas os heterossexuais e as não e a heterossexuidade em geral pessoa que não admite pessoas heterossexuais em relação sexuais entre o sexo oposto hoje é muito comum encontrar algum homossexuais que se diz heterofóbico que homofóbico que nossa caraca é só cara viu não precisa nem do Thanos tá ligado só precisa dar o poder pra essa galera viu cara heterofóbico é só em um esquece do outro pois é a gente tá fugindo muito dessa eu tô forçando pra isso ser editado não faz isso cara eu não quero editar eu tô preguiça é que a conversa vai indo tá ligado olha lá já fez 50 minutos eu tive férias editou um é eu editei um no sacrifício uns dois vídeos que eu editei o meu que eu tinha ó você que quer assistir um videozinho de dança é youtube.com .br barra myfilmes myfilmes underline se eu não me engano vai lá assistir você que gosta de dançar ah deixa eu perguntar uma foi pergunta não entendi o assunto não tem uma eu tenho inscrição nessa porra tipo quando vai lançar um jogo novo e a galera recebe o jogo aí tem que jogar só que não pode falar tem emoção só? não aí tem um dia o jogo completo mesmo eles jogam o jogo inteiro finalizam só que aí tem um nome de que é o negócio que eles não podem postar até de atal ah eu tô ligado é eu tô ligado mas tem um nome certo dessa porra qual que é o nome certo é esse é o nome não eu quero termo técnico ah inferrou eu quero termo técnico é porra eu não sei se é bloqueio embargo não sei embargo é tipo na verdade já caiu o embargo daquele vídeo lá que você postou no youtube qual o embargo do deu dançando no aquele tiger attack sim mas tem não se caiu o embargo eu posto no meu instagram ah não você esse aqui é do que tá postado no instagram do myfilmes.com.br que isso ou no myfilmes eu tenho aqui pô você me mandou lembra você me mandou o caralho não mas eu tenho que eu te mandei editar do roxinho não foi? não você me mandou o normal normal? ah mas esse aqui é o roxinho eu quero o normalzinho então tá normal já então não sei o que é diferente tá por aí nossa a gente fala bastante né a gente quase não fala ele tá assim é isso aí é isso aí então você que quer assistir o Marquinho dançando tem um vídeo o primeiro vídeo do Marquinho que foi na Grau de Resende que tava sem estabilizador o primeiro foi lá na rua do na Avenida ali na Copa Sul que eu tava perdidão porque eu não sabia dançar break direito porque eu nunca treinava break verdade e dançou aquela filmagem ficou boa ficou só que a execução não foi tão boa assim né a música também que escolheu eu nem lembro qual era a música pô é por causa que a gente dançou aí a galera do bar os bêbados tudo viram e falaram não não chega aí chega aí aí o cara pô vou dar um paga um cachê com vocês toma aqui ó uma garrafa d'água aí ele deu uma garrafa d'água pra cada um e falou não dança aí dança aí dança aí aí aquele chão tudo de azulejinho horrível que fura a mão fura a perna o pedanço também eu não do maluco que vai comer até eles aí foi dançando aí depois chegou um bêbadozinho lá dançando naquele pop cara eles não acharam aí o bêbado aí a gente ficou com vergonha e foi embora exatamente porque o cara humilhou a gente a gente pegou foi no ponto né fugiu foi no ponto e foi embora mas o ponto era atrás na frente do bar olha só passou vergonha até eu pegar o ônibus aí pegou o ônibus aí parou aí depois o segundo foi na Grau que eu tava dando rolê ali do Spine até a Grau isso exatamente a gente fez a gravação que também tá no no Instagram do MyFilmes que é lá na garagem da Grau que o guarda expulsou a gente de lá com cachorro é verdade teve esse também só que eu tive moral porque eu tava com a câmera aí falei que tava gravando rapidinho aí ele falou assim não, tudo bem mas não demora não aí a gente foi e gravou bafado a porta aberta assim a porta completamente aberta a gente olhou e falou foda-se eu não entra não tinha nada lá mesmo aí que vai roubar o que a pilastra que tá segurando os entulhos lá que tava lá não sei o que aí ele chegou lá e disse mas a gente saiu tranquilo bafei um pouco com certeza que eu sou cagão mas foi de boa foi de boa foi uma experiência uma ideia eu fiquei de boa tiramos umas fotos maneiras lá bastante foto bastante foto aí depois teve agora a sua terceira então terceiro vídeo terceiro? do MyFilmes esse do é verdade foi o teste do Gimbal não, na real teve aquele vídeo que foi eu e você dançando também como foi? que eu ia dançando aí você foi filmando assim então esse foi do não é, só que não foi postado só que foi dois vídeos nesse dia foi esse que você foi filmando até chegar num lugar aí pausou aí depois eu filmei você dançando até chegar num outro lugar aí tem aquele que eu mesmo dançava que colocou o Tiger não, não é do Tiger não, é aquele que a gente gravou até na passarela não, o Tiger é desse daqui o Tiger é o novo que eu coloquei do Beach Boys isso, esse daí mesmo acho que é o What I Want gravados mesmo contigo foi quatro vídeos então foi o da lá tem o do bar o do bar os dois da grau acho que o bar nunca eu acho que ninguém vai ver o bar já foi tá no seu Instagram do bar? do MyFilmes do bar não do bar não mas da rua sim ah não da rua sim do bar eu só tenho no computador só talvez um dia alguém beija não sei não sei não sei daqui a dez anos olha a evolução o HD tá aí então tá aí, tá aí aí você posta tipo, não tem vergonha das suas origens também exatamente aí teve essa filmagem agora testando o BIM e vai estar a próxima do Cartola é, olha aí se alguém quiser patrocinar esse vídeo por favor vai ser eu aceito Ternos com Cartola também que aí combina com é, com a música assim não, na real com o nome do compositor só ah, é verdade não, eu falo a música por causa do cara mas falando sobre roupa chique e tudo mais o pai da menina usava cartola não, usava né terninho bonitinho que eu pensei que ela ia ver alguma apresentação dela eu achava que o véio era babaca mas o véio até que é de boa ele é de boa só não liga pra filho isso aí meio foda é, isso aí não, mas no final lá quando deu merda e deu uma luta e abraçou essa vagabundinha e não sei o que ela ficou triste abraçou ele chorando ele tava lá se ele não gostasse dela mesmo ele ia falar se fudeu ele fez merda por aí ele ia embora verdade mas teve essa parte aí teve junto é verdade realmente tanto aí que pela cara dele ele tinha a cara de ser aquele pai escroto pô, demais na hora que ele apareceu o Adam o cara andando falando nada com a menina e nada com a Gany andando mas você até mas você até entende a situação depois por causa que na real ele tava nervoso por ele não ter dinheiro pra tipo manter o padrão de vida da filha dele também é, que ele tava acostumado foi sem graça de falar pros amigos dela é, aí ele mandou todo mundo embora meio grosso foi até educado na real foi só uma situação escrota é, do nada também do nada eu peço que vocês saibam eu queria que vocês se retirassem da minha casa vamos tomar visita inesperada é aí chegou a polícia caraca velho que medo que medo e aí na conclusão de tudo pra gente já fechar o nosso assunto e parar de viajar também que vai dar uma hora já uma hora e contando a edição assim pegando só a parte aproveitável eu acho que vai dar uns 10 minutos 10 minutos? chutando alto chutando bem alto bem alto você tá enrolando tá deixando talvez 5 eita mas então pra terminar aí ela vai briga com o carinha lá que a gente não quer dar mais spoiler né traição traição entre né mais ou menos porque ela tava tendo um caso com o cara rico né quando ela tava na parecia que ela namorava o cara é namorava aí ela deu uns pega no cara que dançava porque ele é mais legal aí depois ela ficou com vergonha do cara que dançava porque ele era pobre chamou de faxineiro e aí depois disso ela ficou com vergonha e aí o cara que era rico olhou e falou ah eu não quero mais é lá sobrou o faxineiro e aí ela ficou com o faxineiro e aí teve um negócio lá da festa também né porque a rede social é assim ela foi marcada na foto das amigas dela o faxineiro a cara não sabe como funciona a rede social né não por isso você tem que explicar que a rede social é assim né ah vai te a merda não vou falar nada não na moral mas a menina não sabia porque ela não falou assim não me marca não ela deu um olhinho e aí ela ficou com vergonha de dizer não me marca não mas então eu tô pensando aqui agora se ela tem se o cara tem a rede social dela vamos colocar um facebook ele não viu que ela era rica exatamente é verdade olha o furo é um furo de roteiro foi importante eu ter falado isso é verdade a não ser que ela seja igual a gente que não posta nada é exatamente só marcada no máximo vai ter uma foto uma selfie dela só se for só se for mas a menina é meio difícil né mulher assim costuma postar bastante foto ainda mais com a casa daquela porra é só tirar foto todo dia postar uma história da frente na minha casa eu ia do chão favela venceu cafeteira nem gosto de café isso aqui é favela da Holanda Noruega e ela ia viajar pra Holanda né é verdade então esse foi o momento que eu falei aonde que esse filme passa aí quando falou assim não ele é um grande coleógrafo e tudo mais que ele veio aqui era meu aluno aluno da professora rabugenta só sem fazer o teste eu vou puxar o sofá aqui daqui a pouco é vamos ver quem tem mais bunda é assim então ia ganhar aquela lá é a loirinha é a loirinha só fala pô ela foi descronto né a professora pô com essa bunda aí você pode virar uma stripper pô caramba falando isso eu falei caramba professora cuzona nossa velho caramba só que você não tem bunda é aí sem inveja aí foi chamou e falou que ia levar pra Holanda eu falei pô calma aí então será que eles são do interior né interior da Holanda e vai pro centro e vão pra Holanda é não isso você ia levar pra Holanda eles são noruega não mas qual que é o país da Holanda eles iam pra Amsterdã não Holanda é o país Amsterdã uma cidade isso onde que eles iam a geografia tá top então mas eu falei certo então é o interior de eu da Holanda é o interior de algum não só que a gente vai te levar pra Holanda só que vocês já estão na Holanda como é que você vai levar isso pra Holanda mas era a Holanda mesmo Amsterdã eles iam levar pra Amsterdã que fica na Holanda só que eles moram na Noruega é tá mas aí eu iam levar pra lá porque lá tem maconha liberada aí artista é tipo doping exatamente artista ou é gay ou é ó maconheiro é maconheiro e aí tem isso ok isso ele fundou esse cara é do nada nem maconheiro então não sou artista então do nada é isso nisso do nada aí teve essa partezinha que aí os dois brigam né lá tudo mais descobre que ela tinha uma outra vida tudo mais ela não contou pro rapaz aí briga e só que antes ela tinha marcado lá a batalha de dança que ela depois que treinou fez as dancinhas dela lá mas ainda assim não a partir de agora você que dá o ok lá que eu não quero fazer parte você ficar bolado comigo o cara ficou com medo exatamente isso vai ficar de tudo ela deu um sing up e foi aí depois aí foi o negócio meio clichê tá ligado sabia que o cara ia batalhar e ela também eu falei assim vai bater os dois na final pensei assim vai ser na final provavelmente só que só teve uma batalha e foi logo um contra o outro tá ligado só que aí foi legal não ia ter final não ia ir pra final porque ela não conseguiria ir pra final é ela tinha muito pouco tempo é e a outra parada foda do filme também porque eu olhei normalmente filme de dança é uma galera que quer ser pica tá ligado então quando eu olhei a galera dançando contemporânea eu olhei e falei porra no meu grupo uma porrada de gente dançava melhor do que isso eu fiquei meio decepcionado com o filme mas depois eu entendi a proposta e aí e aí foi os dois batalhando tudo mais ele demonstrando aquela raiva que ele sentia por ela que foi um pouco escroto aí o DJ deu a música pra ela basicamente a música virou na pernaça puto com aquela música do nada ela chegou o DJ falou assim ela é branquinha carinha de rica que gosta de dançar como contemporânea do nada do nada a batalha de hip hop a batalha de all style acho que eu vou colocar uma música de um temporâneo pra ver se a galera consegue se virar se fosse aquele do nosso grandioso guiçapo fosse lá da France que cada um escolhe a música até sei se fosse uma batalha mas não era era freestyle total mesmo até do DJ aí coloca exatamente uma música que é do estilo dela e os dois dançam junto e foi uma música basicamente não dá pra você expressar raiva com aquela música se eu fosse dançar naquela música você ia ter que ter um bagulho muito mais tipo íntimo uma parada assim e aí o cara quebrou o maluco porque o DJ olhou e falou que lindo o casal os dois estão brigando olha só não não aí foi maneiro que os dois se envolveram no meio do negócio lá aí não teve voto porque os dois só fizeram um showcase lá aí empurrou todo mundo e colocou umas três crianças pra dançar acabou o filme e o foda também que não teve fechamento dos amigos ricos dela né exatamente ou como é que ficou a situação do pai dela é ficou muito vazio talvez por causa que a gente não fala norueguês porque tinha uns e-mails do pai dela assim que ele tava lendo assim tinha umas paradas é verdade mas eu não não ficou claro o que que era tá ligado se ele conseguiu o empréstimo se ele ia conseguir recuperar a casa e não ficou claro também como é que não deu uma finalização pra situação dela com os amigos ricos dela é tá ligado realmente ficou meio vago essa paradinha só fechou tipo ah ela fez merda e tal mas só se reconciliou com o fergineiro mesmo é pronto acabou sim batalha batalhou é o filme é o título batalha ela batalhou na na primeira vez que ela perdeu que copiou na segunda com a menina lá Charlotte o nome do filme é batalhas porque teve duas é teve duas se não tivesse tido o segundo o nome do filme ia ser só batalha exatamente e uma parada também que eu achei muito da hora que foi eles dando pauta na batalha dois contra dois que é muito comum pra lá tá ligado que agora que tá vindo um pouquinho mais pra cá por exemplo quando teve o Just the Blue não sei como pronunciar é teve aqui e eles fizeram dois contra dois porque é costume lá na França na Europa ter batalha de dança assim tá ligado que é que o pessoal vai puxar todo mundo e teve aqui no Brasil também mas o melhor formato é Seven to Smoke Seven to Smoke é como que é? são oito pessoas e aí você tem que Smoke não Smoke é você fumar o cara você ganhar dele e você tem sete pra fumar então é tipo tem uma filinha de sete pessoas ali e eu vou dançar aí eu fui pá ganhei de você Smoke você você vai pro final da fila aí eu danço contra mais alguém ganhei do cara ele vai danço contra um terceiro ele vai pra trás danço contra o quarto eu perdi aí eu vou pra trás da fila e o cara que ganhou vem aí ele tem que ganhar do sete tô ligado fica até alguém ganhar do sete eu cheguei a ver uma uma batalha dessa do Green Tech aham ele dançando tudo mais ele dança pop é exatamente ele escuro pra caramba sim ele que jogou água na cara do maluco é exatamente mas aí foi por ele que eu descobri eu descobri esse estilo só não lembrava o nome e é da hora também que o Smoke ele é tanto de tipo você fumar o cara que é de você ser melhor do que ele você mostrar que você foi melhor do que ele quanto também tem o trocadilho tipo você fumar e ter fôlego é pra tipo você vai batalhar contra sete e se você perder você vai pro final da fila você tem que ganhar e depois ganhar de sete tá ligado muito obrigado uma parada que você falou sobre cima do Smoke seria uma parada maneira da gente falar aqui é sobre os sinais de dança tem um maluco no Instagram que fala eu aprendi tudo com ele olha aí o negócio do Smoke do rá 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 que tem do bite aqui essa parada quando a pessoa erra o Smoke coque diz olha aí essas paradas todas seria bom uma pessoa que tipo tá querendo eu acho que tipo assim mesmo que os filmes de dança são uma bosta que é eles conseguem transmitir é porque tipo assim eles querem chamar uma pessoa num tiro que é lei é uma pessoa que não sabe mas é ator entra no mundo da dança ali pra poder transmitir só que eles tem que colocar pra que aquele ator consiga tá ligado então isso fica muito fraco pra gente que dança é e tipo e é foda eu imagino que talvez algumas paradas de música seja assim pra músico também é porque tipo a gente manja alguma coisinha de música por causa de dançar mas a gente não é músico então tipo pra um cara que é músico ver alguém tocando e falando tipo ah não porque esse cara é foda por causa que ele tá treinando ele vai pra uma competição muito importante e aí principalmente quando eu uso o nome de uma competição real que é foda o cara que é músico de repente ele olha e fala mano eu conheço gente que toca melhor porque esse cara ele não foi classificado tá ligado então tipo eu acho que esse é o problema que você tem você teria meio que ter atores que são músicos ou no nosso caso com atores que são dançarinos o Battle of the Year chegou a fazer isso que eles chamaram até o Chris Brown pra participar aí ele participa só que lá no final do filme eles fazem uma ceninha dele rodando um mortal caindo assim ai quebrei o pé galera não vai dar pra dançar e eu dei spoiler no final do filme hum que delícia e aí ele não dança final sim você falou sobre o negócio de dançarino e tudo mais aquele carinha do primeiro filme do Ela Dança ou Dança ele eu acredito que ele já dançava antes também sim porque ele tem um filme Mike XXL se você quiser assistir esse filme eu não me responsabilizo tá isso aqui é pra todo mundo mas tipo uma parada sobre esse filme eu acho que a menina ela já dançava alguma coisa contemporânea é porque tipo alguém do zero fazer aquilo que ela fazia é é difícil tá ligado alguém que nunca dançou conseguiu fazer o que ela fazia e até no hip hop você percebe que é uma parada que tipo ela tem uma coordenação pra dançar ali não é alguém que nunca dançou ela consegue pegar os passos só que ela não tem tanto fundamento dentro dela pra ela conseguir fazer do jeito na estética do hip hop tá ligado a noção de dança é tem e sobre esse negócio do Mike XXL ele é igual é o mesmo ator do primeiro filme eu até pensei que fosse algum tipo de continuação alguma coisa assim e você vê que ele realmente ele dança eu acho que o filme ele é mais recente do que o Step Up 1 só que ele tá dançando a mesma coisa tá ligado tipo você vê que então realmente o cara dança tá ligado só não sei se ele não sei se ele faz filme mais eu nem sei mas sei que tipo assim ele dança e faz o cinema não é que o cara é pica tá ligado teve teve algum eu lembro de um cara acho que foi o Richard que me contou uma vez de um cara que era b-boy e ele era ator ele fez alguns filmes assim também porque o maluco achou o nicho dele que era tipo tá galera precisa de alguém que dance em filme então eu danço não preciso aprender a atuar não preciso ser um Leonardo DiCaprio eu só preciso atuar direitinho porque ali eu já danço o cara vai olhar e falar tá gente precisa de alguém que dança de verdade chama esse cara às vezes tem aquele negócio de chamar o rostinho bonito também pra ter esse negócio também que é igual o do cara do 3 eu não dou sorte nisso você é o cara do mortal cara eu sou o cara do mortal ninguém vê minha cara falando nisso você tava fazendo de difícil mas na dançarina imperfeita o Marquinhos ele tem vergonha de falar isso mas ele tem uma pequena participação no filme eu vai jogar nessa não vai jogar nessa não isso aí eu tirei do currículo então ele tem uma participação lá você que tem agora o Netflix Netflixzão aí ó paga no Ash lá no seu celular no sua televisão não preciso pagar não dá assinatura de graça e tá bom porra vitalícia aí coloca lá dançarina imperfeita você vai ver a cena eu não vou saber agora o minuto foi sempre que eu não assisti ontem eu não lembro eu assisti 17 vezes só é não eu assisti ontem eu assisti duas vezes não não é duas vezes eu assisti antes de ontem aí eu fiquei com sono porque eu já tinha assistido esse filme da batalha aí eu queria assistir mais um de dança que eu queria tava muito esperado aí eu dormi aí eu falei não vou assistir da continuação do que eu tava assistindo antes e então faz tempo eu não lembro o minuto que tava mas tem uma cenazinha só lá que eu vi que você tava lá eu vi porra logo eu exatamente vou ver se não me pagaram cachê até hoje você acredita? não caiu nada na minha conta é fogo é pro filme né sabe como que é é de dança filme de dança não tem tanta relevância dança não tem relevância muito bom queria te oferecer um trabalho mas ah tá bom e tal qual que vai ser o valor ficar cheio pra gente poder discutir não sei ah não então eu pago um lanche pra você e a sua passagem pode ser? é isso dança é isso não você quer trabalhar com dança então você vai ouvir isso você vai aceitar é contigo você vai ganhar um salário mínimo durante um ano só de é isso mesmo? só de lanche só de lanche e passagem exatamente só isso porque não tem cachê pra você mas tem cachê pra luz pra alienação pra DJ tem tudo mas pra você é só um pão com mortadela ou pão e queijo pão e queijo isso se tiver pão se tiver queijo é às vezes é só passagem e olha lá e uma água assim de ida sem volta dá uma aula aqui pra gente por favor então é isso né cara acho que a gente falou uma hora e treze é de nada de nada mas obrigado não não a gente não falou nada com nada então acho que é isso né de nada é a pessoa que tá ouvindo até agora tá falando pra gente é obrigado vamos ver aqui se tem alguma coisa é talvez tá vou tomar vídeo deixa eu ver aqui ó tudo indica que vai ter uma gravação agora com boa vida opa acho que a farpa funcionou aqui a gente jogou que isso tamo ao vivo no youtube tamo ao vivo tamo ao vivo sai que isso aí a orelha queimou caralho eu não devia ter por quê? eu não devia ter falado isso aí que tá ao vivo no youtube né por quê? falei sobre bater em pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo falei sobre você tá com minhas steaks aí no youtube? chamei umas mulheres de vagabunda fiz esse tipo de coisa assim eu juro que não é por mal chamou uma mulherzinha loirinha lá de stripper? não não isso aí foi a professora eu só falei que ela tem uma bola grande isso aí eu sou machista né mas eu só tô constatando um fato como provavelmente esse podcast aqui já vai sair pro mês de fevereiro né? que a gente tá gravando dia 10 de janeiro é carnaval então tá zoeira é zoeira é carnaval tamo na festa é... peito e bunda à vontade sim é isso aí acho que é só isso mesmo que a gente vai falar né? pra gente finalizar sim já fazer uma gravação agora pelo amor de Deus eu sinceramente tô com medo não não tô com medo não eu só tô sentindo um calor para o chuveiro? parou cara graças a Deus vou abrir a janela aqui que eu tô morrendo de calor parece que eu tô na sauna e é isso você que escutou até agora é... eu agradeço você escutou muito pela primeira vez a pessoa escutou muita merda a gente falando não faz coisas sérias esse podcast aqui tem uma hora e 15 minutos ele deve ir ao ar com 15 minutos e muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência e... se você tá fazendo outra coisa aí que não esteja focado só no podcast é... obrigado você fez bem poxa é... parabéns é isso aí então fica com Deus eu vou falando uma palavra e você vai completando beleza? fica tranquilo que nós estamos quase terminando o pode cast resenho batalhas contra o cérebro caraca eu falei todas as palavras burro burro mas é isso é... às vezes dá dor no coração de dar tchau para as pessoas parece que você nunca mais vai viver dá dor no coração de ter falado uma hora e 15 ter aproveitado 5 minutos é... o filme mesmo a gente falou em uns... vamos colocar uns 10 15 minutos é... a gente só abrisou exatamente o resto é isso espero que você tenha gostado e até a próxima a galera até a próxima